O presidente Jair Bolsonaro sempre deixou claro que os ataques aos direitos das mulheres seriam centrais em sua política. Lá em 2018, antes das eleições presidenciais, Asmina já publicou uma matéria analisando como seria o seu governo caso ele fosse eleito. E agora, dois anos e meio depois de assumir a presidência, fomos conferir se suas ações foram de fato tão ruins como a gente previa. Asmina monitora diariamente o que acontece em Brasília em relação aos direitos das mulheres. E por isso, já sabíamos que as coisas não iam bem. Mesmo assim, fizemos questão de levantar tudo o que os políticos têm feito pra gente, seja no orçamento, nas leis, nas campanhas ou no discurso. Analisamos tanto as medidas do legislativo quanto as do executivo. E os números do orçamento não deixam dúvida. Apesar de ter mais de um bilhão de reais aprovado para as políticas para mulheres, o governo deixou de usar um terço desse valor. Quase 400 milhões de reais. É o suficiente para manter uma casa da mulher brasileira funcionando por meio século. Mas para o governo federal, todos os dias são dias das mulheres. Todo ano é o ano da mulher. Aliás, as políticas públicas que mais sofreram impacto por falta de verba foram as políticas de combate à violência contra a mulher e as da área de saúde integral da mulher. E, em paralelo, o governo foi publicando decretos, portarias, cartilhas e campanhas para reforçar a ideia misógina que eles têm do lugar de mulher. Querem tirar nosso direito de escolha e fazer com que o conceito ultrapassado de família tradicional torne-se a entidade central nesse governo. Já foram 19 ações nesse sentido. Para se ter uma ideia da gravidade, há no Congresso 63 projetos de lei com o mesmo objetivo. Retirar os direitos das mulheres e reforçar o papel da família. Ou melhor, do que eles consideram como família. Até criaram um dicionário conservador e mentiroso, para confundir ainda mais a população e assim conseguir passar o trator por cima das nossas garantias sociais sem fazer muito barulho. Não há dúvida, acabar com os direitos das mulheres é um plano de Bolsonaro. Chega de frescura e de mimimi! E enquanto ele seguir no governo, nós precisamos seguir em alerta. A fiscalização das ações do Congresso é uma ferramenta a nosso favor para expor retrocessos e lutar contra o obscurantismo. O Elas no Congresso já faz isso e precisa de você para continuar fazendo. Apoie! Nos ajude a seguir monitorando os direitos das mulheres. Apoie! Minha Tram Netangame VirgoBus Em Arqu Platão Arquitamos Mix